A Volkswagen liberou a tabela de agosto do seu sedão, o Volkswagen Virtus para pessoa com deficiência. Ele está disponível desde a versão mais simples até a versão mais completa. E a versão completa do Virtus é uma versão de respeito. Se você não conhece, hoje você vai conhecer. Então vem comigo depois da vinheta que eu vou te mostrar o preço público e o preço para PCD com isenção e bônus de montador. Aqui no canal nós temos um escritório parceiro, é o Consultor PCD. Sempre bom lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp para todo o Brasil, independente do seu estado ou cidade. Vai ser ajuda no processo negar especial, isenção na compra de carro, isenção de IPVA, isenção de rodízio, processos jurídicos para vender o carro antes dos 4 anos, processo para recorrer ao CPVA que foi cobrado, toda aquela parte burocrática para não pagar impostos quando o seu carro é roubado, furtado ou batido. Enfim, chama lá no WhatsApp, o número está na descrição, está no primeiro comentário fixado e também está rodando aí na tela para você anotar. Como eu disse, a Volkswagen liberou a tabela de agosto e o Virtus possui, além da isenção de IPI, um bônus de 8%. A primeira versão é do Virtus 170 TSI, que é o ponto de partida na nossa tabela de agosto. O Scout tem um motor 1.0, o 170 TSI, que é aquele antigo motor do UP. Ele possui o câmbio automático de 6 marchas, direção elétrica, ar-condicionado, uma multimídia de 7 polegadas. Além disso, painel digital de 8 polegadas, porta-malas ponto positivo, 521 litros, veículo com roda de liga leve de 15 polegadas, mesmo sendo uma versão de entrada. Uma novidade bem interessante que eu considero aí nessa linha do Virtus são os recursos de segurança, como o ACC, que é o piloto automático adaptativo, e a frenagem automática de emergência. Claro, também possui airbags e avogues, representa bem aí em questão de segurança, não é novidade nenhuma para ninguém. Estamos falando aí de 6 airbags, porém, tudo tem seu preço, né? O Virtus de entrada com motor 170 TSI, então lembrando, o 170 TSI é mais fraco que o 200 TSI, tá? Essa versão 170 TSI custa R$ 117.199, com a isenção de P.I. ou bônus de montadora de 8%, você paga R$ 104.664, representa aí R$ 13.000 de desconto. Depois temos a versão Comfortline, já com o motor 200 TSI, então mais potente, alguns acessórios adicionais, tem roda de liga leve de 16, preço aumenta em R$ 10.000, então preço público R$ 127.199. Para a PCD com isenção de P.I. ou bônus, o valor é de R$ 112.271, R$ 15.700 de desconto. Ó, vou falar para você, entre a versão 170 TSI e essa Comfortline 200 TSI, eu recomendo que você faça test drive, se você tiver orçamento para pagar essa diferença de preço, porque está dando aqui R$ 8.000 de diferença, pelo que eu estou fazendo de cabeça aqui. Então a 170 TSI custa R$ 104.664, e a Comfortline 200 TSI, com o motor mais forte, custa R$ 112.271. R$ 8.000 a gente não acha no lixo, né? Mas se você puder escolher entre as duas versões, cara, faz o test drive, e a Comfortline vai ter uma diferença bem massa aí nessa questão da motorização. Claro, tem diversos outros acessórios, uma versão bem mais completa, mas o motor ganha destaque aí. Depois a gente tem a versão, aí só complementando, tá? Estou falando isso até mesmo por questão de revenda. Muito mais fácil você vender lá na frente um motor 200 TSI do que um 170 TSI. Passando depois a gente tem a versão Highline, a mais completa aí na motorização 200 TSI. Tem motor mais forte na próxima versão, mas na 200 TSI é assim a mais top. Vem com a multimídia Volkswagen Play de 10 polegadas, painel zoom digital de 10 polegadas, gigantesco painel, já muda o carro, roda de liga de 17 polegadas e foro de neblina. Preço público R$ 138.790, com isenção de IP e bondo de montador, o valor para a PCD fica em R$ 121.744, então R$ 17.000 de desconto. Versão também que você pode considerar, tá? E agora, a última versão, a exclusiva 250 TSI, que literalmente substituiu aí as versões de entrada do Jetta. Carro maravilhoso. Maioria das pessoas, esmagadora, vai olhar esse carro nessa versão, vai pensar que está de Jetta. É muito parecido mesmo. Eu mesmo, vendo na rua assim, cara, dependendo do ângulo, eu não consigo diferenciar não. Aqui, motorzão 1.4 turbo, 250 TSI, 150 cavalos, 25.kg de torque. Aqui a diversão é garantida para quem gosta de pegar uma rodovia. Motorzão 4 cilindros, painel e porta-malas. Naquele mesmo modelo que eu falei, painel nas unidades polegadas, tem roda de liga leve de 18 polegadas, tá? Rodona bem maior. Essa versão mais completa. Preço mais alto, óbvio, R$ 150.199, preço público. Para a PCD, com isenção de IP e bondo de montador, o valor de R$ 125.481. E um, quase R$ 26.000, de desconto. Ah, Madureira, qual versão que eu pego, cara? Bom, se você puder optar, lógico que a gente sempre vai tentar pegar a topo de linha, né? Principalmente porque a topo de linha aqui não é só que ela é topo de linha, que tem uns chamiguinha a mais. Aqui a gente tem o motor 1.4 turbo. Esse motor é muito bom. Motor representa demais. É um foguetinho, literalmente. Mas, se você estiver entre as versões de entrada, a Comfortline com certeza já vai te atender demais. Vai ter boa revenda. Enfim, já vale a pena. Não estou falando que a 170TSI, que é aquela primeira lá, não vale a pena. Mas essa Comfortline já deixa o jogo mais interessante, entendeu? Você vai ter um pouquinho mais de motor se precisar. Revenda vai ser mais fácil. Enfim, você vai se divertir mais. Vai te atender melhor, tá? Bom, é isso aí. Essas são as novidades de hoje. Tamo junto e até amanhã.